Olá turminhas, tia Jéssica aqui mais um dia, mais um começo de semana e hoje é segunda-feira Vamos ver qual é o dia do mês dessa segunda-feira, então a tia Jéssica vai pegar aqui o calendário para a gente marcar E olha gente, hoje é o último dia do mês de agosto, hoje é 31, olha aqui crianças, o mês de agosto termina hoje E amanhã já é um novo mês, quem é que sabe qual é o próximo mês, qual é o mês que inicia amanhã, quem é que quer dar esse palpite? Hã? Olha, acertou quem falou que é o mês de setembro, amanhã é o dia 1º de setembro, hoje estamos terminando o nosso mês de agosto Eita, passou assim ó, igual um flash E olha só, quem é que está feliz, quem é que está aí assistindo as aulinhas da tia Jéssica, da tia Melri E olha só, tia Jéssica está muito feliz de estar iniciando mais uma semana, graças a Deus E olha só, tia Jéssica vai cantar a musiquinha assim ó Hoje estou aqui, pra receber vocês, nesse dia tão lindo Eu digo boas-vindas e canto outra vez E agora assim ó Bom dia coleguinhas, como vai? A nossa amizade nunca sai Faremos o possível para sermos bons amigos Bom dia coleguinhas, como vai? Boa tarde coleguinhas, como vai? A nossa amizade nunca sai Faremos o possível para sermos bons amigos Boa tarde coleguinhas, como vai? E olha só, hoje na nossa segunda-feira, a nossa primeira aula é de linguagem oral E a nossa aula de linguagem, a tia Jéssica vai fazer uma aula um pouco diferente É revisando algo que vocês venham aprendendo Desde os dias que nós estávamos tendo aula lá na nossa escola E a nossa aula de hoje, a tia Jéssica, para fazer essa aula de hoje A tia Jéssica fez uma colheita É, a tia Jéssica ficou analisando Para ver o que nós iríamos fazer hoje E eu fiz uma colheita E trouxe tudo o que eu colhi É a colheita do alfabeto E nesta colheita, vocês irão daí de casa Dizer o nome de cada letra que a tia Jéssica colheu no alfabeto E olha só, a tia Jéssica não vai mostrar Na sequência da primeira letra, seguindo uma por vez, não A tia Jéssica vai mostrar letras aleatórias Ou seja, vai ser letras misturadas A tia Jéssica vai mostrar uma que está no final do alfabeto Uma que está no meio do alfabeto Uma que está no começo E assim vai indo Para eu saber E para a tia Melde saber Se vocês estão Memorizando bem Aprendendo sobre todas as letras do alfabeto Certo? E fechem os olhos Que a tia Jéssica irá trazer agora o que eu colhi Fechem os olhos E um É dois É três E Olha só A tia Jéssica Trouxe aqui esta cesta Esta pequena cesta Com a nossa colheita Que a tia Jéssica colheu E quem é que adivinha o que foram que a Tia Jéssica usou para colher essas letras do alfabeto? Qual foi a fruta que a Tia Jéssica utilizou nesta colheita? Quem sabe dizer? Olha aqui que frutinha é essa, essa mesma que está aqui na nossa cestinha. Hã? Isso! A maçã. Então a Tia Jéssica vai fazer assim. Eu vou pegar cada maçã e vou mostrar a letra que tem nessa maçã. E vocês irão dizer aí de casa qual é esta letrinha. Combinado? Então se preparem que a Tia Jéssica irá tirar a primeira letra da nossa colheita. E a primeira é... Tchanananã... Quem sabe dizer para a Tia Jéssica que letra é essa do nosso alfabeto? Hã? Olha, parabéns quem falou que é S. S de sapo, de saco. Não é mesmo? Então a primeira letra que nós colhemos foi a letra S. A Tia Jéssica vai colocar aqui. A próxima letrinha que a Tia Jéssica colheu para vocês é essa aqui. E aí, qual letra é essa do alfabeto? Hã? Isso, a letra R. De rato. Muito bem, letra R. Gravem, aprendam bem com a letrinha R e treinem também em casa para crianças. E essa letrinha aqui? Quem sabe? Isso é a letra Y. A letra Y tem várias crianças que tem o Y no nome. Muito bom. E essa daqui é a letra Q de queijo. Não é, crianças? Ótimo. Vão olhando e falando, tá? A Tia Jéssica não está escutando, mas a Tia Jéssica sabe que quem está assistindo está tentando lembrar e falar, falando para quem está acompanhando que letra é. Essa daqui é a letrinha N de navio. Ótimo, crianças. E essa daqui? Quem sabe? Olhem para cá. De que ela é? Ó de óculos, de olho. Ótimo. Vocês são show. E a nossa próxima letrinha é essa. E isso Z. Z de zumbido. Zumbido da abelha. E essa daqui? P. P de pato. Essa daqui? L. Ótimo. Gostei de ver. E nós temos mais... Essa daqui que vocês quase não têm pessoas com nome com essa letra. que é o W. Mas tem pessoas que têm lá na nossa sala que não têm no primeiro período A e no primeiro período B. Não tem. E essa? Isso. U. De uva. Vamos ver qual é as próximas. Essa aqui. E essa letrinha é de estrela. Vamos falando aí. E essa? D. De dado. De dedo. E essa aqui? E isso? F. De foca. De faca. Eita, nossa colheita está quase acabando. G. G de gato. Muito bem. E essa, crianças? H. Tem crianças que têm H no nome. Tem as duas. Tem a Maria Helena. Tem a Helena. E tem várias outras crianças. Muito bem, crianças. E essa? O K. Ótimo. Temos mais essa letrinha. M. De Maria A. De Matias. Quem mais, crianças? Melissa. Quem mais? Hã? Tem várias crianças com M. E essa daqui? E essa daqui? De quem é? Quem é que tem o nome com J, crianças? Tia Jéssica. Muito bem. E não acabou. Que letrinha é essa? Que letrinha é essa? T de tatu. Tatu. Ah, e essa daqui? Que letrinha é essa? Isso. A letrinha A. A maioria das crianças tem a letrinha A no nome. E essa? E de índio, de igreja, de iguana, que vocês falam de ilha. E essa? E essa é a letra C, de casa, de carro. E essa daqui? O X. O X de xadrez, de xícara, de xuxa. E essa? É a letra V. Muito bem. V. E por último, nós temos o B de bola. Muito bem. Olha só, a tia Jéssica tirou todas as letrinhas, todas as maçãs da colheita do alfabeto. E a tia Jéssica mostrou todas misturadas para vocês aleatoriamente. Peguei letrinhas do meio, do final, do começo, para saber se vocês estão aprendendo direitinho qual é a letrinha, qual é o nome delas. E aí, vocês gostaram da nossa colheita do alfabeto? Espero que sim. E a tia Jéssica está aqui encerrando a nossa aulinha de hoje de linguagem. Mas daqui a pouco a tia Jéssica volta para uma aula de artes, tá bom, crianças? Grande beijos. E até mais tarde. Tchau, tchau. 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 Tchau.